Muito bom dia pra você que está acompanhando a TV SPN e pela FPF TV, esse é o meu jogo, Campeonato Paulista da 2ª Divisão 2023, 3ª rodada, grupo 3, Rio Branco e Jaguariúna, hoje se espumelam e se enfrentam aqui no estádio 10º item americana. Brasil! A equipe do Jaguariúna que atuou fora de casa, que atuou em casa contra a equipe da Itapirense e empatou em 1 a 1. Essas duas equipes que hoje buscam o Tigre se manter no G4, o Jaguariúna entrar na zona de classificação pra próxima fase. Vamos para as escalações das equipes. Começando pela equipe da casa, começando pelo Tigre e da Paulista, a escalação do Rio Branco com o repórter Gustavo Belofardi. Muito bem, Gabriel, Peter, bom dia pra você, pra todos os amigos integrantes aqui da TV SPN, FPF TV, Rio Branco escalado, Alain, número 1, Patrick, 2, William, camisa 3, O Ellerson, camisa 4, Leandro Guizzi, é o camisa 6, Caio, camisa 5, 7, para Elil, 8, Leo, e o 2, é o Rafael Cursino, 11, Thiago, 9, é o Dali, o técnico, é o Rafael Perora, que tem a sua disposição no quadro de reservas. O número 12, é o Rafael, 13, Crepaldi, 14, Matheus, 15, Mauro, 16, Eduardo, 17, Lucas Dune, e o 18, é o Gabriel Braga. Essa então é a escalação do Tigre, vamos agora pra equipe visitante. Vamos para o Jaguariúna Futebol Clube. O Jaguariúna, que é treinado pelo Caio Couto, escala a equipe da segunda forma. 1, Aurélio, 2, Luiz Gustavo, 3, Lucas, 4, Rafael, 6, Murilo, 5, João Vitor, 7, Renan, 8, Davi Ferrari, 10, Yuri, 11, Alex, 9, Jonathan. E o Caio Couto tem a sua disposição no banco de reservas, 12, Big, 13, Rigoni, 14, Canguçu, 15, Henrique, 16, Luiz, 17, Tauan, e o 18, é o Bruno Gabriel Pico. Jaguariúna em Rio Branco, o primeiro confronto da história entre as equipes. O Tigre, que nunca enfrentou uma equipe de Jaguariúna em sua história, né? O Tigre, o máximo que aconteceu foi enfrentar o Palmeiras B, que mandava os seus jogos em Jaguariúna no estádio Alfredo Queavegato. Inclusive, o Tigre jogou uma vez no estádio Alfredo Queavegato, ganhou por 3x2 no Palmeiras B, no dia 26 de 2 de 2011, pela Série A2. Mas assim, um time propriamente de Jaguariúna, sediado em Jaguariúna, é a primeira vez na história. Gabriel, ele acerta o cronômetro, apita o órbito, começa! E o Branco e o Jaguariúna, aqui no estádio Décio Vita. Eu nasco, é de futebol, os meus amigos, estão no futebol. Vamos embora, campeonato paulista da segunda divisão, terceira rodada. E já vem descendo, a equipe do Jaguariúna vem aqui com o número 9, que é o Jonathan. Chega o goleiro Allan, fica com ela e desce aqui pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. O Guizzi um pouco mais à frente, para o Léo. Léo para, recua, começa lá atrás com o número 3, que é o William. O William, a equipe do Rio Branco toca muito no campo de defesa, foi assim também contra a equipe do Nião Barbarense. Abre de novo aqui, com o Leandro Guizzi pelo lado esquerdo. Chega o número 8, o Léo. Léo para, prende, começa. Número 4, o William. William, vai para o Wellerson. O Wellerson segura, para, prende, olha. Abre pelo lado direito com o Patrick. O Patrick também segura, abre pelo lado direito com o Rafael Cursino. Rafael Cursino volta pelo lado esquerdo com o número 4, que é o Wellerson. O Wellerson para, prende, tenta, ligação direta. Vai lá para o Thiago pelo lado direito. Ele para, segura. Dá entrada na área, volta atrás para o Patrick. Patrick faz o cruzamento. Bateu na defesa da equipe do Jaguariúna e escanteio para o Tigre, Gustavo Belofardi. Primeiro ataque do Rio Branco, o Patrick tenta o cruzamento, mas foi bloqueado pela defensiva do Jaguariúna. Vem bola na área do voleiro Aurélio Gabriel Peter. E é o Léo quem vem para a bola, ali pelo lado direito. Ele quem vai bater, é o primeiro lance do Tigre da Paulista, tentando marcar já o primeiro gol nos primeiros minutos. O primeiro lance do Rio Branco, é de futebol, os meus amigos que estão no futebol. O primeiro lance do Rio Branco, é de futebol, o segundo tiro de meta para o goleiro do Jaguariúna. E o Branco que tenta hoje a sua quinta vitória consecutiva, venceu os últimos jogos do Campeonato Paulista da Série A3 de 2018. Seus últimos quatro jogos, 4x1 sobre o Mojimirim, 4x2 sobre a Matonense, 2x0, seus últimos três jogos. 2x0 sobre o Grêmio Osasco e aí o 4x1 sobre o União. O Branco tenta a quinta vitória seguida que não acontece desde 1996. E está caído ali um jogador da equipe do Tigre, parece que é o número... O jogador do Jaguariúna também, o lateral direito Luiz Gustavo. Na verdade o Jonathan é quem está ali, parece que sentado, tentado, fazendo passagem ali nele. Isso, era o Jonathan número 9. Vai ter o início de jogo, duas equipes sentadas. Tem gol na rodada, Laércio? Só lembrando que a rodada começou às 10 da manhã, é só aqui que atrasou, né? Então o Limeiro Independente vai perdendo em casa para o 15 de Jaú por 1x0. E o Brasiles vai vencendo em casa a Itapirense por 1x0. Com esses resultados, claro, é só o começo ainda, o Rio Branco vencendo aqui hoje, mesmo com apenas dois jogos, duas partidas, vai para a liderança do grupo, hein? É, o Tigre em busca dessa liderança, em busca das cinco vitórias consecutivas, em busca de disparar aí no grupo do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Chegou o Leandro Guizzi ali, bateu, chegou o número 8, o Léo bateu, tentou para trás, chegou a equipe do Jaguariúna, é lateral para o Jaguariúna. Tem o Luiz Gustavo para bater, aqui pelo lado direito. Joga mais à frente, buscava o Jonathan. Afasta a zaga do Rio Branco, começa ali com o número 7, o Renan, tenta de novo. Nova falta, falta para a equipe do Jaguariúna. Falta em cima do número 2, Luiz Gustavo, o time do Jaguariúna, o Jaguar Negro, fundado em 29 de março de 2007. Equipe nova, equipe jovem, está apenas no seu terceiro ano de campeonato profissional. Bateu rápido ali, mas o árbitro pediu, vai voltar ali o lance, porque apenas no árbitro, o árbitro Jefferson Dutra giroto. Então provavelmente vem bola na área, vai bater curtinho ali para o número... Jogada ensaiada, vem o Alex, cruzamento, bola na área. Saiá-lo, faz a defesa, segura. E joga aqui já pelo lado direito, quem domina é o número 9, Davi. Davi para, prende, penteia, tenta, abre o número 7, L1. Chega forte a equipe do Jaguariúna, o toque de 5 minutos do primeiro tempo. Tempo e placar aqui na Rádio Brasil. 5 minutos passados, Rio Branco 0, Jaguariúna também 0. E aí, Gabriel, você viu o cartão amarelo ali para dois jogadores, um do Rio Branco e um do Jaguariúna. Camisa 7 do Rio Branco, o Oliu levou amarelo. E o camisa 5 do Jaguariúna, o João Vitor, ficava batendo boca ali, o juiz não gostou muito do bate-boca dos dois jogadores. Amarelou para os dois, Gabriel Pinto. O Oliu tomou uma falta e o juiz deu, o árbitro deu uma vantagem. Só que aí eles saíram correndo atrás do João Vitor, encarou o João Vitor, os dois se encararam na cara do árbitro. Aí não teve jeito, o árbitro não teve como não amarelar os dois. Já começa quente o jogo, né, cartão amarelo cedo, com 5 minutos, menos de 10 minutos de jogo. O Rio Branco toca no campo de defesa com o goleiro Allan. Allan domina, abre para o número 4, que é o Ellerson. O Ellerson segura, tenta descer, faz ligação direta, buscando o Thiago. Chega a zaga do Jaguariúna, tira e vai caindo aqui pelo lado direito com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo começa, tudo de novo com o Lucas. Lucas abre pelo lado esquerdo com o Murilo. Murilo segura, tenta, olha, vê quem dá opção, que o Branco fecha bem a marcação. Tocou mais à frente para o Jonathan. Jonathan volta de novo para o Murilo, o Rio Branco bate a carteira e recupera. Já começa ali com o William, William para o Ellerson. O Ellerson abre aqui pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi segura, abre mais à frente, tenta o Davi. E o árbitro marca falta, é falta para o Tigre. Pelo lado esquerdo, Gustavo Belofardi. Falta do Luiz Gustavo, no número 9 do Rio Branco, que é o Davi, né, foi empurrado. Juizão bem pertinho, pertinho da jogada, marcou falta, já cobrada pelo Leandro Guizzi, Gabriel. Está cobrada para trás, vem com o Leandro Guizzi. Segurando, Davi, tenta fazer o pivô ali, para, prende, começa lá atrás de novo com o Ellerson. O Ellerson segura, tem a marcação ali. De novo, chega Davi. Davi para, joga para o Rafael, para o Léo. Para o Léo, segura aqui pelo lado direito. O Ellerson dando uma de atacante de ponta esquerda, Gustavo Belofardi, mas chegou, bateu a carteira, o número 4, que é o Rafão para a equipe do Jaguariúna. É, e o Ellerson se empolgou, né, Gabriel Pinto? Começou a jogada, partiu para o ataque, mas na hora de tirar o 10, acabou perdendo a bola para a defensiva do Jaguariúna, que recupera a bola novamente, Gabriel. Vem descendo com o Jonathan, tenta abrir lá pelo lado esquerdo com o Yuri, passe muito forte. É linha lateral para o Rio Branco, pelo lado direito. Quem vai cobrar é o Patrick. Patrick começa com o Rafael Cursino, capitão da equipe do Tigre. Vai para o Ellerson. O Ellerson abre aqui pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Volta para o Ellerson novamente. Tenta buscar, tenta encontrar um espaço na defensiva da equipe do Jaguariúna. Aí o Willian. O Willian consegue para o número 11, que é o Thiago. Thiago para, prende, abre, volta para o Rafael Cursino. Rafael Cursino abre pela direita com o Patrick. Patrick e Rafael Cursino novamente. Fica sem opção, volta para o Patrick. Patrick começa lá atrás para o Willian, passa na fogueira. Chega de novo ali. Quase que rouba a bola. E o Caio? Abre pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Tenta, busca espaço, tenta o Davi. Fica ali uma bola. Brigada lateral para o Rio Branco. No campo de ataque. Leandro Guizzi. Busca alguém ali para fazer o passe. Vai mais à frente para o Léo. Léo pelo lado esquerdo do teto. Cruzamento. Sai em tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Jaguariúna bater, Gustavo. É, o árbitro estava muito perto da jogada, né, Gabriel? Aparentemente era escanteio, né? Mas como ele estava muito perto, ele viu que a bola ainda resolveu no Léo. Então, só tiro de meta que o goleiro Aurélio vai cobrar aqui neste primeiro tempo no Décio Vita. A gente está com carinho, Aurélio. Bom, até aqui o Rio Branco veio para jogar. A equipe do Jaguariúna veio para se defender. O Jaguariúna teve uma bola parada, a bola alçada na área. Apenas no jogo aéreo, na bola parada, ainda não ofereceu perigo nenhum para o Rio Branco. O Rio Branco, ele começou praticamente com três atacantes. Ele colocou o Elio, colocou o Thiago e colocou o Davi na frente. E recuou um pouquinho o Rafael Cursino ali no meio de campo para armar a jogada. Gostaria de ver o Thiago mais aberto pela ponta. Quem mais apareceu até agora e mais quis jogo foi o Davi. O Davi faz o pivô, o Davi vem buscar a bola fora da área. Só que o melhor jogo, o melhor futebol do Davi é justamente dentro da área. Puxaria o Thiago mais aberto para explorar melhor o Davi dentro da área. Mas o Rio Branco começa bem, começa arrumado. E gostaria só de que o Thiago ficasse um pouco mais aberto e o Davi mais centralizado. E o Jaguariúna vive apenas até aqui de bolas paradas e bolas altas na área do Rio Branco. E mais uma agora com o escanteio. Vem com o Jonathan. O Jonathan se prepara ali, parecia que ia bater curto. Ele vai fazer o cruzamento, levantamento, grande área. Afasta o Wellerson de cabeça, chega também o Willian ali. Mete a cabeça na bola. O árbitro marca a falta da equipe de Jaguariúna. Segura o Allan no campo de defesa. Abre para o Wellerson. Tem que bater de fora da área, né? O jogador fora da área. O Allan fez esse mesmo erro lá no jogo contra o Nia Barbarense. Quase que dá reversão novamente. Vem com o Caio. Caio abre com o Rafael Cursino. Começa aqui com o Wellerson pelo lado esquerdo. O Wellerson para, domina, observa, faz ligação direta para o Thiago lá na ponta direita. Segura, para, prende. Está passando o Patrick atrás. Thiago continua segurando. Bate a carteira dela, recupera a equipe do Jaguariúna. E já abre contra-ataque. Vem aqui pelo lado direito com o número 9, que é o Jonathan. Jonathan para, prende, tem a marcação do Leandro Guizzi. Vem, Leandro Guizzi. Volta para a lateral. É lateral para a equipe do Jaguariúna. Campo de ataque lá do esquerdo do Gustavo. É, o Jaguariúna vai apostar nos contra-ataques. É a segunda chegada do Jonathan aqui pela ponta direita. E a segunda interceptação da defensiva do Rio Branco. Chegou bem agora o Caio novamente. Vem descendo o Jaguariúna agora pelo lado esquerdo com o Murilo. Murilo para, prende, tenta, observa ali. Vai um pouco mais à frente com o Alex. Alex, um pouco mais atrás com o João Vitor. João Vitor abre aqui para o Gamer. Gamer segura. Tenta mais à frente. Novamente para o Yuri. Bate a carteira dele e recupera o L1. Tenta o lançamento direto nos pés do defensor da equipe de Jaguariúna. E bem bom toque. Vem para frente. Vem com o Jonathan agora. Pelo lado direito. Chega Leandro Gizzi. Bate a carteira dele. E já tenta puxar o contra-ataque. Tenta vir com o Rio Branco para frente. Rio Branco reclama do pé alto. O Abitur marca. Pé alto, né? O Gustavo Belofar. Parece um lance de Karatê, né? Foi com os dois pés lá no alto. O número 7 do Jaguariúna no Renan. E o juiz, prontamente, marcou o pé alto. Falta para o Rio Branco cobrar na defensiva aqui. Do Tigre, Gabriel. E vem com o William. Agora, cobrada do Wellington para o William. O William já abre lá pela direita com o Patrick e vem descendo. Tenta se desvencilhar da marcação do Davi. Mas o Rio Branco começa lá atrás de novo com o Rafael Cursino. Já tenta abrir de novo. Abre ali com o Patrick. Patrick volta para o William. O William observa e já abre ali para o Léo. O Léo que vem buscar o jogo aqui no campo de defesa. Sim. Bom, recua novamente. Vai para o William. O Branco toca no campo de defesa. Tenta achar um espaço na defesa da equipe do Jaguariúna. O William segura. Abre pelo lado direito com o Patrick. Observa, tenta. Mais à frente agora com o Eliú. Eliú. Inverte. Não, faz o cruzamento. Negandiera buscando o Davi. Muito forte. Liga de funga. Tiro de meta para o goleiro Aurélio bater. Rádio Brasil, a rádio da informação, música e entretenimento. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Sintonize o AM 690 no seu rádio. Líder em audiência em todos os horários. E vem a equipe do Jaguariúna. Tenta mais à frente abrir ali com o jogador Alex. Chegou bem ali a equipe do Rio Branco na marcação. Botou para a lateral. Faz cera. Parece que a equipe do Jaguariúna... Não tem muita pressa a equipe do Jaguariúna. Eu venho descendo com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo bate curtinho. Volta para ele. Tenta mais à frente ali. Vai brigar com a marcação. E vai chegar bem o goleiro Alan para ficar com ela. Ele faz ligação direta. E é buscando o Davi pelo lado esquerdo. Vai na marcação dele também o Murilo. Murilo, Davi, Murilo, Davi. Bateu o Murilo. Conseguiu. E a bola saiu para a lateral. É lateral para o Tigre bater pelo lado direito. Vai descendo com o Patrick. Patrick cobra para o Eliú. Eliú começa com o Rafael Cursino. Perde a bola. Comete a falta para não ter um contra-ataque. É falta para o Jaguariúna. Gustavo Belofardi. É, e o Rio Branco se precipita muito nesse último trecho do campo. Na hora de realizar o último passe. Vem errando muitos passes. E o Jaguariúna se aproveita para recuperar a bola. E, consequentemente, acaba sofrendo alguma solta, Gabriel. Aí o Luiz Gustavo chegou bem. O zagueiro Wellerson botou para fora. É lateral para a equipe do Jaguariúna. Luiz Gustavo vai um pouco mais à frente ali para o número 9, que é o Jonathan. Tem um balãozão. Vai na mão do goleiro Allan, que só domina. Pede calma. Vai sair jogando. Curtinha ali com o William. O William abre. Vem com o Wellerson. Começa. Tenta construir a jogada do seu campo de defesa. Vai segurando. Abre aqui pelo lado esquerdo. Com o Leandro Guizzi. Volta para o Wellerson. O Wellerson segura. Tenta. Ligação direta. Lá para o Davi. O Patrick também vai no apoio. Foi bem. Foi bem o Patrick pelo lado direito. Bate a carteira dele, Murilo. Ainda viu o Branco. Com o Davi. Parou. Prendem o jogo para o Patrick. Patrick olha para trás. Jó volta para o Eliú. Eliú abre para o Rafael Cursino. O Rafael Cursino tenta mais na frente. Chega. O Ravão. Colocou para frente. Deu um bicão. Vem descendo de novo o Tigre. O Tigre recupera. Chega com o Caio ali. Dificuldade para dominar. Mas já vai para frente com o Rafael Cursino. Boa bola. O passe. O passe. A intenção era excelente. Mas o Lucas chegou batendo a carteira. E vem descendo a equipe. Do Jaguariona pelo lado esquerdo. Vem com o Davi Ferrari. Davi Ferrari dominou. Jogou para o Renan aqui. Pelo lado direito. Vai abrir talvez com a equipe. Aí com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo para. Prende. Mais à frente com o Jonathan. Jonathan volta. Para o Luiz Gustavo. Faz a tabela. Volta atrás para o Gane. Faz o cruzamento. Chega. Caio. Bota para a lateral. É lateral para a equipe do Jaguariona no campo de ataque. É. E o Jaguariona acaba se empolgando, Gabriel. Com você, Gabriel. Olha que jogado. O Alan. Espalmando. Para escanteio. Escanteio para o Jaguariona. Jogada de louco agora. Foi o Alan. E uma jogada de lateral ainda, né, Gabriel. O jogador número 9. O Jonathan fez o pivô. Conseguiu escapar da defensiva do Tigre. E na dividida com o Alan. Acabou ganhando apenas o escanteio. Que será cobrado pelo número 6 do Jaguariona. O Murilo. Tem descendo. Não. É o número 9. Não é o... Número 6. Bateu curtinho. Bateu para o Alex. Alex voltou. Faz o cruzamento na grande área. Afasta o Leo. Tenta o Patrick dominar. Perdeu. Já vai descendo com o Davi Ferrari ali pelo lado esquerdo. Inverte. Tenta buscar aqui mais o Leandro Guizzi. Cabeceia. Para trás. Chega Alan. Fica com ela. E acaba para o Rio Branco. O Laércio Ramos. 17 minutos. 17 e 30. Caiu ali o jogador do Jaguariona. É o Jonathan. Isso, Gustavo? É. E vai trocar. Vai sair. Vai sair o número 9. Jonathan. E vem o 17 do Jaguariona. O Taô. Taô. Camisa 17. Vai entrar aqui na partida entre o Rio Branco e o Jaguariona. Não tem mais condições de jogo com o atacante do Jaguariona, que é o Jonathan. O Jonathan vinha fazendo um bom jogo aqui pelo lado direito, né? Enfrenizando ali o Leandro Guizzi. Até para emendar, né? Para o seu comentário. Como que você tem visto o jogo até então e o que pode mudar com essa alteração da equipe do Jaguariona saindo o Jonathan entrando e o Taôã. O Rio Branco comete o mesmo erro do começo. Ele tenta entrar pelo meio da área. Ele está congestionado. O Jaguariona recua um dos volantes. Faz uma linha de dois zagueiros mais um volante. Pelo meio está muito complicado. Precisa explorar um pouco mais os lados do campo. O lado direito, o lado esquerdo. Gostaria de ver o Thiago um pouco mais aqui do lado esquerdo do campo. Ele está embolando um pouco com o Davi no meio. E as bolas enfiadas, ora por Rafael Cursino, ora por Léo, ora por Eliú. Não estão entrando, não estão chegando nos pés do Davi. O Jaguariona, por sua vez, está pegando gosto pela partida e está tenso. Joga só pelo lado direito do seu ataque aqui. Joga com o apoio do Luiz Gustavo e fazia uma tabelinha entre Luiz Gustavo e Jonathan. O Jonathan caindo, saindo da área, caindo pelo lado direito. E o único lado que eles levavam perigo aqui para a própria defesa do Rio Branco é pelo lado direito. Agora, o Jonathan fez o único gol da equipe de Jaguariona no campeonato até aqui. Sai machucado logo no comecinho. Vamos ver como se comporta o Taôã. E se ele vai continuar essa tendência, o Jaguariona explorar aqui o lado esquerdo da zaga do Rio Branco e o lado direito do seu ataque. Mas, por enquanto, 0 a 0 é merecido. Ninguém fez por merecer ainda abrir o marcador. Repito, o Rio Branco tem que abrir um pouco mais na direita e na esquerda. Talvez com o apoio do Patrick. Talvez com o Thiago na esquerda. Para que o futebol do Davi possa aparecer e se transformar em gols. E vem o Jaguariona pelo lado esquerdo com o Murilo. Segura, para, prende, começa atrás para o Davi Ferrari. Ele vai arriscar daí, chega Caio. A bola vai ficar aqui atrás com a equipe do Jaguariona ainda. Com o Luca, com o Rafão. Rafão começa tudo de novo com o goleiro Aurélio. Ele observa. Faz o chute, faz a ligação direta para o campo de ataque. É o Taúan. O Taúan que acabou de entrar. Vem o número 7 aí, o Ganan. Boa tabela. Tem a Taúan, chegou bem. O Wellerson para cortar. Sem banana ali, quase perde a bola. Mas consegue recuperar. Vem o Rio Branco pelo lado direito com o Patrick. Patrick com o Rafael Cursino. Cursino para, prende, vai para o Caio. Toca ali no campo de defesa. O Rio Branco com uma posse de bola passiva no campo de defesa. Mas não consegue enxergar o ataque ameaçado. Gol da equipe do Jaguariona. Já abre ali com o William. William tenta mais à frente com o Eliú. Eliú para o Patrick. Bom toque, boa tabela. Vem com o Patrick. Para, prende de novo. Observa, volta para o Eliú. Eliú segura, busca o espaço. Está marcado muito bem ali por dois jogadores do Jaguariona. Volta para o Patrick. Patrick vai para o Davi. Davi, Patrick. Patrick para, prende, tenta de novo. Rafael Cursino da opção, mas começa tudo aqui atrás. Novamente. Vem com o Wellerson. Wellerson tenta mais à frente de novo. Buscando o Thiago. Chegou bem a marcação ali da equipe do Jaguariona. William. Segura, chama alguém. Chama o Rio Branco com uma movimentação no meio de campo. Boa bola aqui pelo lado direito com o Leandro Kizzi. Chegou bem a zaga da equipe do Jaguariona, Gustavo Pelofardi. É, o Rio Branco com essa dificuldade de penetrar pela defesa do Jaguariona aposta nos lançamentos. Primeiro era com o Wellerson, agora foi com o outro zagueiro, William. Pelo menos vai ao escanteio. Escanteio que será cobrado pelo Rafael Cursino, Gabriel. E na verdade era o Tauã que estava curtindo aqui no campo de defesa. Uma de defensor, uma de zagueiro para afastar e botar para escanteio. Vem Rio Branco, Rafael Cursino. Batida aqui pelo lado direito. Rafael Cursino que fez um dos gols na vitória por 4x1 sobre o União Barbarense na estreia do Tigre dentro do torneio. Autoriza o árbitro. Rafael Cursino observa. Vem o cruzamento da grande área. De cabeça ali, bate o gredote. Afasta, Rafael. E o Branco tenta. E gol, vem com o Yuri. Yuri, o Tauã está aberto aqui pelo lado direito. Vem, Patrick, para cortar. E a falta da equipe do Jaguariona. Muito bem no lenço, o Patrick, Gustavo Pelofardi. É, o Patrick livrou a pele do Thiago, né, que foi querer driblar ali no meio de campo. Perdeu a bola. E depois que o Patrick salvou a pele dele, o Thiago acabou sofrendo a falta, que já foi cobrada pela defensiva do Rio Branco. O Thiago abre aqui pelo lado esquerdo com o Ellerson. O Ellerson segura. Ele para, prende, observa, faz ligação direta, busca o Davi. Afasta a zaga da equipe do Jaguariona. Vai com o Eliú. Eliú volta para o Willian. O Willian segura. Tenta mais à frente agora buscando o Thiago. Parece que houve uma inversão ali do Davi com o Thiago, né. O Rafael Pereira, o que o Rafael Pereira pode conseguir com isso, o PSL, vamos invertendo agora o Davi. O Davi caindo pelo lado esquerdo, o Thiago pelo lado direito. É uma tentativa para furar essa defensiva da equipe do Jaguariona, porque está muito complicado. O Rio Branco ameaçou pouco o gol da equipe, dos adversários aqui do Tigre. Porque está tentando jogar pelo meio. Está tentando entrar com a bola pelo meio, com lançamentos longos ou toques curtos para o Davi. E aí a zaga se fecha, facilita o trabalho da zaga. O Thiago foi muito bem lá em Santa Bárbara no último sábado, jogando pelas pontas. Ora na esquerda, ora na direita, mais na esquerda inclusive. O Davi conseguiu um pênalti caindo pelo lado direito. Eu gosto mais do tipo de centroavante que é o Davi na área. Ele é centroavante para finalizar, para fazer o gol. Está vindo buscar um jogo muito aqui no meio de campo. Isso aí, o Rio Branco já tem gente para fazer isso. Tem Rafael Cursino, tem Léo. Tem Léo. E olha o Davi tentando de novo, afasta a zaga da equipe do Jaguariúna. Esse futebol do Rio Branco sacrifica demais o Davi. O Davi tem que ficar mais enfiado na área. E o Rio Branco tem que explorar mais os lados do campo. Tem jogador para isso. É só ir para os lados do campo e ele facilita a bola e o gol do Davi. Olha o Léo. Ganha o lançamento, pode em confiar o Thiago. Chega bem, Murilo. Bota para o lateral, Gustavo Bilofardi. É um dos poucos momentos que o Jaguariúna sai para o jogo, deixa espaços e o Rio Branco tem que aproveitar esses espaços. Quase, quase que a bola chegou no Thiago, mas a defensiva do Jaguariúna cortou para a lateral, Gabriel. Domina Rafael Cursino, volta aqui para o campo de defesa. Começa tudo de novo com o Wellerson. Tempo em placar. Aqui, para a TV, EPF, EPF TV, esse é o No Jogo. E para a TV, SBN. São 25 minutos. Olha o Rio Branco de novo. É pênalti. Pênalti cometido pelo Murilo. Sobre o Thiago. Pênalti para o Rio Branco. O Tigre pode abrir o placar aqui no estádio da Silvita. É o Rafael Cursino que vai para a bola aos 25 minutos. Pode abrir o placar o Rio Branco. Pode abrir o placar, Gustavo Bilofardi. É, e o Murilo foi muito estabanado, Gabriel. Ele empurrou de forma horrível, né? Porque uma jogada que não ia dar em nada. Tanto é que o goleiro Aurelio estava na bola. E o Rafael Cursino vai bater o pente para marcar o seu segundo gol na segunda divisão do Futebol Paulista, Gabriel. Rafael Cursino se prepara, os jogadores ali. É a visão do narrador, né? A visão do narrador. Inverteu. Quem foi para a área foi o Thiago. Ao invés do Davi sofreu o pênalti. O pênalti. É, e o pênalti estabanado o Murilo no lance, né, o Laércio? Vamos, vamos ver. O Rio Branco preparado para talvez marcar o seu primeiro gol hoje. Preparado o Rafael Cursino para marcar talvez o seu segundo gol na competição. Marcou também de pênalti em Santa Bárbara do Oeste. O terceiro lá da vitória por 4 a 1 sobre o União Barbarense. Vem, Rafael Cursino. Se prepara. Autorizado. Cursino e Aurélio. Bateu o Cursino. Bateu o Cursino. E o Tigre. Goleiro do lado. Cursino com a bola do outro. A cobrança clássica. A cobrança certinha. Casteira no cantinho, na bochecha da rede. O Rio Branco sai na frente. É gol do Tigre no estádio da Silvita. Rio Branco, o Rio Branco. Jaguari 1 a 0. Gustavo Beloforte. O Tigre lá da frente. E pela cobrança de pênalti do Rafael Cursino. Goleiro do lado. Bola do outro. O Tigre abre para a cara aqui no Desculvita. 1 a 0 no Rio Branco diante do Jaguari 1, Gabriel. O Laércio. O Branco com a 0. Batida boa, né. Do Cursino certinho. Faz o que manda, né. Batida de quem sabe jogar futebol. Sabe o que fazer com a bola. Bola no canto. O goleiro do outro. Não saiu nem na foto. E é o jogo da paciência do Rio Branco de Americana contra a equipe do Jaguari 1. O Rio Branco vence. Agora sim, justo o marcador. Porque foi aquele que mais procurou o gol. E destaca o jogo da paciência. O Rio Branco, quando eu disse que o treinador tem o time nas mãos, é isso. É um time que não tem pressa de fazer o gol. Ele com paciência vai construir o resultado. E vem mais por aí, viu. E olha o lançamento tentando. O Leandro Guizzi muito forte. Linha de fundo é tiro de meta só para o goleiro Aurelio. Agora em campeonatos que estão sendo decididos em pênaltis. E com tantos pênaltis mal batidos e perdidos. Aqui na quarta divisão tem uma escola de como se bater um pênalti. Ele já fez na estreia um gol de pênalti muito bem batido. E hoje melhor ainda. Bola para um canto, o goleiro para o outro. E nem tomou muita distância. Cabeça erguida. Esperou o goleiro cair. Escolheu o canto. E fez um a zero. É assim que se bate um pênalti. Se é que tem receita para se bater pênalti. Gustavo, eu falo que parada técnica é isso? Exatamente. O árbitro Jefferson do Trajiroto. Deu aquela famosa parada técnica. Até porque o sol está forte, né, Gabriel? Rapaziada, está precisando tomar uma água. Na lua, né? Na lua, na lua. Só o das 11, né? Imagina no segundo tempo, quando chega perto da meio-dia por conta do atraso. Vai ser duro, hein, para aguentar esse calor. Se o campo das 10 horas da manhã, o jogo das 10 horas da manhã. Esse é o problema. O Rio Branco escolheu o jogo das 10 horas da manhã, mandar os seus jogos domingo às 10 horas da manhã, para fugir do amador, né, do sábado às 4 horas da tarde. E para não concorrer com o amador, com o público do campeonato amador. Mas esse é o lado ruim também, de mandar o jogo domingo às 10 horas da manhã, né? O sol é muito forte. Se a intenção foi não concorrer com o público para trazer o torcedor aqui para o estádio, pelo menos nesse jogo de estreia não funcionou, não. Porque o público está aqui na sombra, nas cativas. E só. Público diminuto, né? Diminuto. É um público muito pequeno para a qualidade que esse time vem apresentando dentro de campo. Pela estreia que fez, pelos jogos amistosos, jogos treino antes da estreia. E hoje está correspondendo. E hoje eu continuo vendo o mesmo Rio Branco do mesmo Rafael Pereira. Técnico que tem o time nas mãos, que sabe a hora certa de chegar no gol, que não desiste das suas jogadas, das suas convicções. Claro que à medida que ele abre o jogo um pouco mais pelas laterais, ele facilita a vida dos atacantes. Mas que teve aí o olhar do narrador, que falou que o Thiago estava invertendo com o Davi. E era isso mesmo. Foi assim que saiu o pênalti. O Thiago inverteu, o Davi ficou mais fora da área. O Thiago apareceu como elemento surpresa. Acabou o zagueiro trombando com ele dentro da área. Um pênalti infantil. Muito bem cobrado. E até aqui 1x0. É o resultado justo de um time melhor arrumado, melhor organizado. E que a tendência agora é que não pare esse 1x0, não. A tendência é que busque mais gols e consiga jogar. E agora no segundo tempo vai ter o efeito do calor, que vai ser maior. Mas tem parada técnica também. E aí são jogadores sub-23. Se a garotada dá conta no recado e vai correr até o fim. Até aqui 1x0 no Rio Branco. Resultado justo dessa manhã ensolarada aqui no estádio Odécio Vita, em Americana. O Rio Branco com esse 1x0 vai chegando a sua quinta vitória consecutiva. Venceu os seus últimos três jogos no Campeonato Paulista da Série A3 do ano passado. Foi rebaixado, mas conseguiu vencer os três últimos jogos. 4x1 sobre o Mourdes Menin, 4x2 sobre a Matonense, 2x0 sobre o Guilherme Osasco. Venceu a estreia contra o União Barbarense. E agora vai batendo de novo o Jaguariúna por 1x0. Isso não acontecia desde 1996. O técnico Robertinho de Oliveira, o Rio Branco, foi a última vez que alcançou cinco vitórias. Seguidas, vitórias sobre América, Tupi de Minas, Barra Mansa do Rio, Juventus e Paulista de Jundiaí. E nesse momento é líder do Grupo 3, viu? O Independiente vai perdendo em casa para o 15 de Jaú por 2x0. O Brasília está vencendo Itapirense por 1x0. O Rio Branco, com um jogo a menos, é líder do Grupo 3 com essa vitória. E não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor para o Rio Branco esse início de Campeonato Paulista na 2ª Divisão. A sua primeira participação na história no quarto escalão do futebol paulista. Começando bem, dois triunfos e assumindo a ponta com um jogo a menos. Algo que... um início muito bom para o Tigre da Paulista. Neste duro campeonato que é a 2ª Divisão. E ali o William meteu a canela, a bola meteu para fora. É lateral para a equipe do Jaguariúna. É falta, na verdade, para a equipe do Jaguariúna. Falta pelo lado esquerdo. O Murilo está ali na bola. Também o número 11 Alex. Bateu curtinho. Vai para o Murilo de novo. Jogada ensaiada. Cruzamento dentro da área. E a Arlen sai. E dá um toque na bola. Cai aqui com o Thiago. O Thiago ajudando no campo defensivo. Chega com o Ellerson. Com o Caio, na verdade, faz o lançamento. Buscando aqui o Davi. Bola para fora. É lateral para a equipe do Jaguariúna. Um campeonato sub-23. Campeonato de base. Praticamente de base semiprofissional. E o Rio Branco que ontem entrou em campo por bases também. No campeonato paulista. Enfrentou o arquirrival União Barbarense pelo campeonato paulista sub-15. Venceu por 3 a 2. E também pelo campeonato sub-17. Também venceu por 2 a 0. O Tigre, então, acumulando aí três vitórias. Contando, obviamente, as bases. Mas três vitórias sobre o seu arquirrival nos jogos das últimas semanas. Esse Caio, número 5 do Rio Branco, sabe jogar, hein? Foi muito bem na estreia. Está desarmando bem. Está tomando conta no meio de campo. E vou dizer para você. Tem visão de jogo, hein? Gosta de meter umas bolas de 40 metros aqui para o Davi, que é uma grandeza. Vou ficar de olho nesse jogador aí. Caio, número 5 da equipe do Rio Branco, que jogou muito bem na estreia. E hoje continua muito bem. Joga de cabeça erguida e com a bola no pé sabe o que faz. Tem a bola aqui com o Rafaão. Pressiona ele, o Davi. Pressiona. Ah, continua para lá. Gira para cá. Vai começar com o goleiro Aurélio. É um recuo perigoso ali para o Thiago. O Thiago vai na marcação. Acerrado do Aurélio, a lateral para a equipe do Rio Branco. Vem com o Patrick, pelo lado direito. Tenta para o Rafael Cursino. Vai fazer o cruzamento buscando o Davi. Chegou o Rafão. Tira dali. Vai buscar o Luiz Gustavo aqui pelo lado direito. Segura, para, prende. Tem a marcação do Léo. Toca mais à frente. Vem descendo a equipe do Jaguarião e tentando construir a sua jogada. Tauã. Chega bem a equipe do Rio Branco com o Leandro Guize. E a lateral para o Tigre. Bateu o jogador. Bateu no Tauã antes de sair. Tenta o lançamento mais à frente para o Davi. Chega, mete o Bico. Bora para o alto. Afasta o Lucas. E afasta também o Ellerson ali. Bota para a lateral. Topo e placar aqui no estádio. Desce o Vita. São jogados 32 minutos do primeiro tempo. Rio Branco. O Tigre vai vencendo. Rio Branco. Jaguariúna zero. Tigre na ponta. E já abre ali. Está tentando o segundo gol. Domingo o Thiago. Demorou demais para fazer o passe para o Patrick. Chega, bate a carteira dele. E vem tentando descer agora a equipe do Jaguariúna. Pelo lado direito. Foi bem o Leandro Guizzi. Recupra o Alan. O Alan já volta ali para o Leandro Guizzi. Novamente pelo lado esquerdo. Ele segura. Se apresenta o Léo ali. Mas ele caminha. Vai tentando para o Caio. Caio para o Léo. Léo para o Rafael Cursino. Começa lá de novo com o Willian no campo de defesa. Segura. Para. Observa. Volta para o Cursino. Cursino tentando construir a jogada. Passa errado. Passa errado. Vem descendo o Jaguariúna. Com o número oito que é o Davi Ferrari. Ferrari abre aqui pelo lado direito. Dentro o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo mais à frente. Para o Tauan. Foi bem. Deu o jogo de corpo. Tirou o Caio na jogada. Chega bem Rafael Cursino e corta. Segura Cursino. Thiago. Para. Prende e abre ali pelo lado direito com o Patrick. Patrick faz o jogo de corpo. Tenta tirar o jogador da equipe do Jaguariúna. O Branco vai tocando. Vai tocando. Vai tentando encontrar espaço. Um jogo de paciência do Tigre. Como disse o nosso comentarista Laércio Ramos. William. Vai para o Wellerson. Wellerson. Abre aqui para o Léo. Léo de novo para o Wellerson. Wellerson segura. Para. Prende. Volta para o Léo. Observa. Se movimenta a equipe do Rio Branco. Tenta. Rafael Cursino. Segura. Para. Prende. Abriu errado. Rafael Cursino. Bate. A carteira pega. Tauã. Já vai ali para o Luiz Gustavo. Tenta de novo. Meteu o bico. Vai cair ali com o Wellerson. Segura. Para. Prende. Vai para o Caio. Caio vai fazer ligação direta. Buscando o Davi. Não deu certo. Volta ali com o Luiz Gustavo. Laércio Gamos. Quero saber de você. Para 33 minutos do primeiro tempo. Rio Branco ganhando 1 a 0. Mas tendo muita dificuldade ainda para entrar na defesa da equipe do Jogari Una. Continua o jogo de paciência da equipe do Rio Branco. O Rio Branco tem um meio de campo muito bom. Tem o Caio número 5. O Léo número 8. O Rafael Cursino número 10. Sabe o que fazer com a bola. Ele está. Quem está devendo um pouquinho é o Eliu hoje. O Eliu está lá. Eliu ou Eliu. Essa é a dúvida. Daqui a pouco ele vai tirar para mim. Eliu ou Eliu. Eliu ou Eliu. 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 Alô ou Alan. Olha o Rio Branco pelo lado esquerdo. O Rafael Cursino. Cruzou mal. Vai na mão do goleiro. Alô ou Alan. 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 Esse é o Gabriel Pinto. Alan. O Rio Branco está em um jogo de paciência. O meio de campo está bem estruturado e bem armado. O Eliu. Está faltando o Eliu no jogo. Eu acho que ele está deixando um pouquinho a desejar. Ele está um pouco mais avançado hoje. E eu insisto. A hora que o Rio Branco começar a jogar pelas pontas, pelas laterais, pelo lado do campo, vai abrir a defesa do Jaguariura. Agora, precisa investir um pouco mais do lado do campo. Enquanto estiver insistindo muito pelo meio, vai ficar congestionado. É, quase conseguiu um ataque ali, a equipe do Jaguariura. Mas aí descendo agora com o Rafael Cursino. Ele observa. Abre lá pelo lado direito com o Patrick. Patrick segura. Espera a passagem do Davi. Passou mal também. De novo. Pega João Vitor. Intentou o lançamento para o Alex. Linha lateral para a equipe do Rio Branco bater. Rádio Brasil, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Já desce com o Ellerson aqui, pelo lado esquerdo. Segura, para, prende, tenta com o Léo. O Léo se movimenta bem. Abre bem com o Patrick. Pelo lado direito, pode ser uma boa chance. Vem o Patrick. Bateu cruzado para fora. Mas foi uma boa chance. Gustavo Belofar de quase que o Patrick marca. O Léo começou com o Elinho. Que lançou o Patrick na ponta direita. O Patrick resolveu arriscar o gol. Passou perto do goleiro Aurélio. Apenas tiro de meta para a equipe do Jaguariura. Tiro de meta para o goleiro Aurélio bater. Ele abre lá pelo lado esquerdo com o Murilo. Vai tentar construir do campo de defesa o ataque à equipe do Jaguariura. Busca aqui o Alex. Alex tenta fazer o pivô. Segura, para, prende, volta atrás. Bem lançamento. Abriu bem para o Murilo. Escapou bem pelo lado esquerdo. Levantamento, cruzamento, rasteiro. Passa por todo mundo. E não vai sair não. Vai ficar com o Thiago aqui pelo lado esquerdo. Ele segura. Observa. Com quem que ele pode sair? Faz bem o passe ali com o Caio. Caio para o Rafael Cursino. Segura. Na intermediária. Abre aqui pelo lado esquerdo com o Thiago. Thiago segura. Vai tentando de novo. Vem o Dribli. Vem o Thiago. Mas aí volta para o Rafael Cursino. Abre aqui pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Lançamento. Ligação direta. É para o Davi. Não deu certo. Mas vai cair ali pelo lado. Direito com o Leandro Guizzi. Parou. Prendeu. Faz o cruzamento de novo. Afasta. Quase com muito perigo. Afasta a zaga da equipe do Jaguariú. Leandro Guizzi. Segura. Vai mais à frente com o Caio. Caio. Faz a tabela. Vem com o Leandro Guizzi pelo lado esquerdo. Mais à frente. Com a jogada do Rio Branco. Vai tentando. O Leandro. Bate a carteira dele. O Lucas. E tenta. Lançamento. Ligação direta. Está bastante nervosa. A equipe do Jaguariú. Não consegue sair. Tenta sempre essa ligação direta. Não tem nada certo. Esportivo. O refrigerante do prazer. E deixando o atacante do Rio Branco. Está a cara do gol. Sabe jogar. É o jogo no toque de bola. E dá paciência. Lá vem o Rio Branco. E olha o Leandro. Abriu pelo lado direito com o Rafael Cursino. Parou. Prendeu. Observou. Vai fazer o cruzamento. Levantamento. Bola na areia. É para o Davi. Opa. O árbitro deixa seguir. Vai cair aqui. No campo de defesa. Com o Ellerson. Detalhe. E aí o jogador que é o Luiz Gustavo cai. Vai pedir atendimento. É isso? Atendimento para a equipe do Jaguariú. O detalhe é o seguinte. Meu amigo Gabriel. Esse tal de Rafão. Vou falar baixinho aqui. Esse tal de Rafão número 4. Zagueirão do Jaguariú. Gosta de uma emoção que eu vou te falar. O recuo de peito dele. Gosta de uma emoção que eu vou te falar. Se o Rio Branco apertar e explorar o lado dele ali. Jogar a bola em cima dele ali. Vai sair mais gols por aquele lado. Pesadão. Por isso que ele é o Rafão. Ele é o Rafael Grande. Ele é o Rafão. Um gigante Rafão. Mas não sei. Olhando aqui de cima. Parece meio pesadão. E agora deu uma matada de peito dentro da área ali. Ele assustou seus companheiros. O Rio Branco pode explorar muito mais esse lado do Rafão. E você veja que demorou 37 minutos para sair a primeira jogada pelo lado do campo. Quando o Patrick veio pela direita com um elemento de surpresa. Meteu um balaço aqui. Quase fez um balaço para a equipe do Rio Branco. É essa surpresa que está faltando para os lados do campo. Mas olha. Joga em cima do Rafão o que promete. O Rafão adora uma emoção. Vem com o Léo. Vai abrir. Bela abertura lá para o lado direito. Mas chegou antes. O Yuri botou para a lateral. Cobra ali o Patrick. Começa com o Eliu. Ele vai arriscar daí. Vai para a linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Jogariú, né, Gustavo Guilofardi. É, o Eliu tentou testar o goleiro no meio da rua, né, Gabriel? Só faltou acertar o goleiro. Mas passou perto. Apenas tiro de meta para o Aurélio. E o sol está tão quente que teve uma segunda parada técnica aí. Meio que não combinada. Meio que forçada. Que até o juiz vai tomar uma aguinha, viu, Gabriel? Pois é. Está quente mesmo. O negócio está complicado. E o Leandro Guiz ganhou ali de cabeça. Botou para a lateral. É lateral para a equipe do Jogariú. Esta aqui é a terceira temporada do Jogariú no futebol profissional. Nas duas anteriores, a equipe não passou da primeira fase na segunda divisão aqui. Em 2017 foi vigésima quarta colocada. Foi a lanterna do grupo 2 com nove pontos. E já em 2018 foi a trigésima sexta colocada. Encerrou na sétima colocação do grupo 3. A frente apenas do São Carlense. E vem o Branco Tenta. Ligação direta vai ficar fácil ali para o Aurélio ficar com ela. O Jogariúna, que é uma equipe nova, né? Uma equipe fundada em 2007. 29 de março de 2007. Está tentando aí o seu sucesso. da bela cidade de Jaguariúna, que foi fundada em 5 de agosto de 1896. Fica localizada aqui na região metropolitana de Campinas mesmo. Que visa com Campinas, com Pedreira, Antaro. Tem quase 57 mil habitantes. E é considerada uma das melhores cidades do país para se viver. E a falta ali do Eliú. É isso, Gustavo? Ele reclamou bastante, hein? É, mas foi falta sim. Ele estava bem próximo da jogada. Falta já cobrada. Vem Jaguariúna para o ataque. Vem com o Luiz Gustavo. Já abre ali com o Davi Ferrari. Ferrari tenta para o Renan. Renan não consegue. Bate a carteira, Rafael Cursino. E vai pôr no contra-ataque. É o Davi brigando com o Aurélio. Botou para a lateral. Subiu a placa então, Gustavo? Subiu a placa. Teremos dois minutos de acréscimo. Não é os dois da água, vamos dizer assim, né? Os dois da água, né? É a parada técnica que o árbitro fez. Fez duas paradas técnicas para os jogadores nesse forte calor aqui em Americana no estádio Bécio Vita. E já abre ali com o Willian. O Willian vai segurando, tenta avançar, tenta buscar espaço, tenta ganhar espaço. Abre pelo lado direito com o Patrick. Patrick vai para o Eliú. Eliú para, segura. Observa aqui o Leandro Guizzi passando, mas recua para o Willian novamente. Abre pelo lado esquerdo com o Ellerson. O Rio Branco trabalha. Tenta encontrar espaço na defesa da equipe do Jaguariú. Foi bem o Thiago agora. Segura o Ellerson. Tento passe mais à frente. Não consegue. Mas fica com ela ainda o Rafael Cursino. Tenta abrir. É a garra novamente. Recupera a equipe do Jaguariú com o Yuri. Bela jogada. Vem puxando o contra-ataque. Vai tentando descer. Abre ali para o Murilo pelo lado esquerdo. O Murilo tem a companhia do Alex. Alex volta. Vai para o Yuri. Yuri para. Prende de novo o Pentei. Começa tudo atrás. É com o Lucas que vai para o Rafão. Rafão segura. Tabela com o Lucas. O Lucas tenta mais à frente ali para o Renan. Renan Lucas. Lucas abre pelo lado direito com o Luiz Gustavo. A equipe do Jaguariú tenta encontrar espaço. A defesa do Rio Branco também bem fechada. Tem um problema sério aí nessa equipe do Jaguariú na criação. E apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Aqui no estádio, desce o Vita. O Rio Branco vence. Por enquanto, 1 a 0 sobre a equipe do Jaguariú. Gol de pênalti. De Rafael Cursino. Quanto a gente volta. TV SBM e FPF TV. Esse é o meu jogo. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Têxtil Canatiba. O Dins do Momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor NETS do Brasil. Esportivo. O refrigerante do prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. A Agência de Comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. Vai começar o segundo tempo. O árbitro. Olha o seu cronômetro. Começa. Brasil. Está rolando a bola para Rio Branco. O Jaguari 1 no Rio Branco vai ganhando por 1 a 0. Narração. Gabriel Pitor. Comentários de Laércio Ramo. Reportagens de Gustavo Belofardi. Imagens de Isaia Souza. Técnica externa de Jacaleão. Técnica interna de Josué Silva. Direção. Um timaço de Paulo Delbuks. Gustavo. Teve alteração no primeiro tempo. Teve alteração agora no intervalo. É isso? Isso, Gabriel. O Jaguari 1 na realiza a sua segunda alteração. Vai embora o João Vitor. Camisa 5. E entra em campo o número 18. O Bruno. Bruno Camisa 18 está em campo aqui no Décio Vita. Bruno entra em campo. Um jogador ofensivo, Laércio Ramos. Um atacante, né? Entrando no lugar de um volante aí do João Vitor. É, e o João Vitor já tinha amarelado, né? Um volante com cartão amarelo para o segundo tempo inteiro. O técnico achou melhor apontar. Bate a carteira dele, Patrick, e faz o levantamento. O Aurélio quase que soltou ali. Pode completar, Laércio? Não, só completando ele tinha amarelo. Então, o volante para o segundo tempo inteiro amarelado. E o time precisando de um melhor resultado. O treinador usou a coerência. Tirou o volante amarelado. Coloca o jogador um pouco mais ofensivo. Para tentar o empate. Quem sabe a vitória. Mas tem que jogar muita bola. Primeiro tem que ir para frente. Coisa que ele não fez o primeiro tempo inteiro. No binomal, o Thiago vem descendo a equipe do Jaguariúna. Com o Bruno. Falta nele. Falta do Caio. Isso, Gustavo Belofardi. Falta do Caio. Matou a jogada ali. Falta perigosa para a equipe do Jaguariúna. Aqui no campo de ataque da equipe de Jaguariúna, Gabriel Peter. O Jaguariúna, que estreou com derrota para o Independente. Na segunda rodada, empatou com a Itapirense. E agora vai perdendo. Novamente fora de casa. Perdendo para o Rio Branco por 1x0. O Tigre vencendo com o gol de Rafael Cursino, Laércio. Para você ter uma ideia, Independente meteu 6x0 no Jaguariúna. E hoje em Limeira, agora de manhã, está perdendo para o 15 de Jaú em casa por 2x0. O 15 de Jaú, que é um dos favoritos aí do grupo. Uma equipe de forte investimento do Centro-Oeste Paulista. O Galo da Comarca, do técnico China. E vem a equipe. Vai bater de longe. Lucão para fora. Só tiro de meta para o Alan. Foi longe do gol, né, Gustavo? É, mas olha a tentativa do Lucão, né? Tem que chutar no gol. Se não chutar no gol, não dá para saber se o goleiro do Rio Branco é bom, é ruim. Mas tem que melhorar a meta do Rio Branco, né? O Lucão tentou, mas errou. Tiro de meta já cobrado. E olha aí o Rio Branco tentando, se complicando. O Alan teve que meter o pico para frente. E quase ali fica com o Léo. Pedido. Tenta descer a equipe do Jaguariuna. Vem pelo lado direito com o Tauan. Tauan abre com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo olha. Tem a marcação ali, faz o cruzamento. Chega. O William afasta. E o Rio Branco vai tentar descer com o Thiago. Pelo lado esquerdo. Tenta passar ali pelo Luiz Gustavo. Mas o árbitro já deu, saiu a bola pela linha lateral. É lateral para a equipe do Jaguariuna. Que vem descendo. Com o Yuri. Bate a carteira dele. O Ellerson bota para a lateral. É lateral para o Rio Branco. Para o Jaguariuna no campo de ataque. Tenta ali buscar. Não tem opção a equipe do Jaguariuna. Fica uma indecisão ali. Tenta buscar o Tauan. Chegou o Leandro Guizzi. Rafael Cursino. Faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo. Buscando o Thiago. Chega, Rafão. Bota para frente. Canelada nela. Vem Caio. Pode ser ligação direta. Para ninguém. Nas mãos do goleiro. Os pés do goleiro. Aurélio. Que vai sair jogando para a equipe do Jaguari. Por enquanto o Tigre ganhando de 1 a 0. É o Rio Branco que inaugurou hoje a sua loja oficial aqui no estádio Décio Vita. Com vários produtos. Na parte das cativas. Então o torcedor do Tigre aí tem uma nova opção para comprar seus produtos. E olha o Yuri. Vai tentando descer para o Jaguariuna. Chega bem. O William bota para a escanteia. Escanteio para o Jaguariuna. Gustavo Belofardi. É e a equipe do Jaguariuna vai se animando na partida. Sabe que está perdendo o jogo. Vai se soltar mais. E consegue mais um escanteio aqui pela ponta esquerda. Quem vai cruzar agora é o camisa 11. O Alex do Jaguariuna, Gabriel Peter. Vem o Alex aqui pelo lado esquerdo. Também se aproxima ali. O... O número 7 que é o Renan. O Renan faz o levantamento. Bola na área. Lucão cabeceia. Afasta Rafael Cursino. Joga para frente. Lucão briga. Thiago ganha. Davi. Davi e Caio. Chega a zaga da equipe do Jaguariuna. Mete o bico. Leandro Guizzi de novo para ninguém. Aqui pelo lado esquerdo. Tempo em placar aqui no estádio Décio Vita. São jogados 5 minutos no TV. E olha só. O Aurelio chutou em cima do Eliú. O Eliú foi pressionar o Aurelio. Chutou em cima. Quase sai um gol do Rio Branco aí. Quase saiu o segundo. O Rio Branco ganhando de 1 a 0, Gustavo Belofardi. E se o Rafão gosta de fortes emoções, o Aurelio não fica muito longe. Quase, quase ele entrega o ouro. Quase, quase sai o segundo gol do Rio Branco. Quase que o Rio Branco consegue ali numa falha do goleiro Aurelio. E vem descendo a equipe do Jaguariuna. Pelo lado direito com o Luiz Gustavo. Vai fazer o cruzamento. Chega Leandro Guizzi. Vai cair ali com o Léo. Léo domina. Olha, observa. Não tem ninguém. Ele mesmo vai. Tenta ali abrir com o Thiago. Thiago para o Caio. Caio para o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi domina. Um pouco mais à frente. Volta para o Léo. Léo chega no Thiago. Thiago abre aqui pelo lado direito com o Rafael Cursino. Cursino para. Prende de novo. Abre aqui pelo outro lado com o Eliú. Eliú chega. Para o Léo. Léo com o Rafael Cursino. Rio Branco tabela. Vai tentando. Vai tentando encontrar espaço na defesa da equipe do Jaguariuna. Rafael Cursino. Mais à frente para o Eliú. Rafael Cursino bate a carteira dele, o Alex. E vai tentar descer a equipe do Jaguariuna pelo lado esquerdo. Vem com o Yuri. Yuri olha. Faz o cruzamento. Levantamento. É nas costas do Patrick. Do Leandro Guizzi. Chega bem o Jaguariuna. Uma bola reboteada ali. Afasta o Patrick. Vai sair jogando com o Rafael Cursino. Domina Davi. Ando. Não. Ficou com o zagueiro Lucas. Lucas. E começa tudo de novo lá com o Aurélio. Laércio Ramos. Sete minutos. O jogo começou um pouco brigado. Um jogo feio. Agora no começo desse segundo tempo. Certo? É. Campeonato Paulista na Série B. É a quarta divisão. É isso. É luta. É garra. É determinação. É. E até o fim. O Rio Branco começa como terminou. Com o Semeide Crampo tocando bola. Esperando o momento exato. Para entrar na zaga adversária. O Jaguariuna parece que vem no segundo tempo. Um pouquinho mais solto. Dá indícios de que vai se abrir. Para tentar o empate. E aí é a chance do Rio Branco. No contra-ataque. De matar o jogo. Olha o Leandro Guizzi aqui pelo lado esquerdo. Faz o levantamento. Buscando o Eliú. Afasta Lucão. Para a equipe do Jaguariuna. E vai cair aqui. Com o atacante. O número 18. Que é o Bruno. Acabou de entrar. Mas o Rio Branco recupera. Rafael Cursino. Briga ali. Tenta. Fica uma bola presa. Chega no cão. Mete o bico. Vai ficar aqui. No campo de defesa. Vai dominar. O Alan Goleiro do Tigre. E ali o Wellerson. Tentando domínio. Tentando buscando espaço. Não tem ninguém. Não tem opção. Ele toca de lado. Vai para o Willian. Willian segura. Abre aqui pelo lado direito com o Patrick. Vai disparar aqui. Já o Eliú. Mas bateu a carteira dele. O Renan. Botou para a lateral. Patrick já cobrou. Jogou para o Eliú. Parou. Prendeu. Faz a tabela com o Davi. Davi para o Eliú. Bela tabela. Vai tentar buscar o cruzamento. Encara a marcação. Saiu bem o Eliú. Faz o levantamento. Afasta a zaga da equipe do Jaguariuna. Volta com o Patrick. Mete o bico. Tira lá de trás a equipe do Jaguari. Vem com o Rafael Cursino. Abriu com o Eliú. Eliú para. Prende de novo. Tenta sair da marcação. Se desvencilhar. Volta para trás para o Rafael Cursino. Que começa de novo aqui no campo de defesa com o Wellerson. Com o Willian. O Willian vai para o Wellerson. O Wellerson domina. Abre lá pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi para. Prende. Tenta buscar. Volta para o Wellerson. O branco vai tentando encontrar espaço. Vai ligação direta para o Eliú. Nas mãos. O Lucão de Zion. Nas mãos do goleiro. Aurélio Gustavo Belofardi. É. O Rio Branco teve duas oportunidades aqui. O lado direito. Primeiro com o Eliú. E depois com o Patrick. Mas na hora do cruzamento. Cruzamento péssimo. Vem Jaguariuna. E olha o Bruno. Vai tentando. Faz um belo passe. Para o Tauan. Alan. Bela defesa. Bela saída do Alan. Gustavo Belofardi. E a jogada de maior perigo do Jaguariuna. Saiu dos pés do Bruno. O Bruno colocou o Alex. O Tauan. Ele era na cara do goleiro. Mas o Alan salvou a defensiva do Tigre. E olha aqui pelo lado direito. Vem com o Davi. O Rio Branco já entra na área. Rolou para trás. Vai com o Thiago. Parou. Prendeu. Para trás para o Cursino. Bateu. Defendeu o Aurélio. Voltou para o Eliú. Tentou de novo. Bate a carteira dele. Afasta a equipe do Jaguariuna. Bota para a lateral. É lateral. O Rio Branco quase chega, Gustavo. E rapidamente contra-ataque mortal da equipe do Tigre. Rafael Cursino bateu. Salvou o Aurélio. Quase, quase sai o segundo gol do Tigre. Rafael. Gabriel. E aí o Leandro Kizzi ali. Uma bola presa. Bateu no Leandro Kizzi. Antes de sair. É lateral para a equipe do Jaguariuna. No campo de defesa. Luiz Gustavo. Quem vai cobrar. É o... Quase que o Rio Branco... E aqui saída corajosa do goleiro Alan. Agora há pouco, hein? Ele evitou, né? Um belo passe por elevação do Bruno. E o Tauan saiu na cara do goleiro. E o Alan foi muito corajoso. Saiu. Defendeu. Salvando a pele do Rio Branco. Poderia ser o gol de empate do Jaguariuna. Laércio Ramos. Jaguariuna agora é uma boa chance. Mas você percebe que no contra-ataque o Davi saiu de novo, né? E parece que inverteu de novo. Olha lá. O Thiago agora caindo pela direita. O Davi pela esquerda. Essa inversão que já deu certo no primeiro gol de pênalti, né? Porque foi o Thiago quem teve a inversão. O Thiago sofreu o pênalti. Rio Branco tentando repetir a dose agora no segundo tempo. Pois é. Em poucos minutos do segundo tempo. Tivemos mais emoção do que no primeiro tempo inteiro, né? Primeiro com a equipe do Jaguariuna se soltando. Chegando cara a cara com o goleiro Alan. Fez uma grande defesa. E na sequência, que bonita troca de passes. E olha, esse número 9 do Rio Branco é muito bom de bola, Davi. Olha lá o Eliú, bateu. Aurélio voltou para o Davi na trave. Voltou para o Thiago para fora. Quase o gol do Rio Branco. Quase o segundo, Gustavo Belofardi. Primeiro com o Cursino. Depois com o Davi, que acertou na trave. E o Thiago, sem goleiro. Goleiro caído na hora de tirar o 10. Deu na orelha da bola, mandando para a linha de fundo, Cabriela. Quase o Tigre faz. E olha lá, roubou. Pelo lado esquerdo vai cair com o Eliú. Eliú vai fazer o cruzamento. Bateu nele antes de sair a lateral. Apenas para a equipe do Jaguariuna. O Tigre quase faz o segundo gol. Seria um gol importantíssimo para ganhar mais tranquilidade no jogo. E a torcida vem junto. A torcida do Tigre vem junto. E olha aqui pelo lado. Com o Caio arriscando de longe. De longe para longe, Gustavo Belofardi. É, e o Rio Branco começa a se soltar, né? Porque no primeiro tempo, pouco chutes a gol. Agora só no segundo tempo. Já tem 5, 6 chutes a gol. E o Rio Branco tentando marcar o segundo gol, Gabriel. Esse Eliú sabe jogar futebol. Esse Davi sabe jogar futebol. E o mais bonito de ver no time do Rio Branco é que eles trabalham a jogada. Não é jogada ao acaso, chutão à toa, não. É toque, tabela, toques rápidos, conclusões rápidas. Fazendo o goleiro do Jaguariuna trabalhar bastante. E a bola na trave do Davi, que por capricho acabou não entrando. E o Thiago acabou errando na última finalização. Mas é bonito de ver um time, mesmo na quarta divisão, bem arrumado. O destaque é que a gente tem que destacar sempre isso. O time de Rafael Pereira é bem arrumado. E sabe construir as jogadas, tem paciência. E chega, mas chega com um toque de bola. E chega consciente. E deve fazer mais gols aqui nesse segundo tempo. Ali, com uma bola complicada. O Ellerson meteu o bico e vai cair aqui pela direita. Vem com o Thiago. Thiago para frente. Já passa o Patrick. Um passe um pouco curto demais. Chegou! O Murilo voltou para a lateral. É lateral para a equipe do Rio Branco. Campo de ataque pelo lado direito. Já vai cobrar o Patrick. Patrick busca ali o Eliú. Tenta ganhar do Lucão. Lucão mete o bico. Tira lá de trás. E olha ali a indecisão. Vai ficar uma bola difícil. O Willian tenta ali. O Ellerson sofreu. A falta é falta. Falta, né? O Gustavo Belofate salvou a pele, hein? O Rio Branco quase se complicou nesse lance aí. É, nesses lançamentos da zaga do Jaguariuna para o ataque. Essa bola alta é um perigo. Mas o Taú acabou fazendo falta no Ellerson. Falta aqui e já vai ser cobrada pelo próprio Ellerson. Tempo e placar aqui para a TVSB Notícias e para a FPF TV. São jogados 14 minutos e 14 segundos no estádio Décio Vita. O Tigre vai vencendo. Placar de 1 a 0. E tenta descer pelo lado esquerdo buscando o Leandro Guizzi. Não deu certo. Bem Rio Branco ainda. Futebol, futebol, futebol. Brasil. O Jacaman dando até Crescena. E vem Rafa e o Cursino. Tira, Lucão. Bota para escanteio. Olha de novo. Tentou a jogada ali. Estava impedido. Já estava assinalado. Não estava valendo o Gustavo Belofate. É, o Davi estava totalmente... Davi não. O Thiago estava totalmente impedido, né? Da rebatida da zaga do Rio Branco. Como foi tiro de meta, o Juiz falou. Segue o jogo. Tiro de meta para o goleiro Aurélio. Vai bater não. Deu impedimento mesmo. Vai bater o impedimento de um goleiro Aurélio. O Jaguariuna, que também entrou em campo ontem pelas categorias de base, né? Pelo Campeonato Paulista. A equipe que está no grupo 5 das categorias de base. E enfrentou a Ponte Preta no estádio Leonardo Barbieri em Águas de Lindóia. O Sub-15 perdeu para a Ponte Preta por 2x1. E o Sub-17 ficou no empate em 1x1. Essas as bases do Jaguar. E vem o Rio Branco tentando descer pelo lado direito com o Eliú. Saiu a bola. É apenas lateral para a equipe do Jaguariuna. Rádio Brasil, no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E vem tentando descer com o Bruno aqui pelo lado esquerdo do Jaguariuna. Ele para, prende, segura. Tenta buscar alguém. Abre pelo lado esquerdo mais atrás com o Murilo. Murilo para o Bruno. Bruno tenta tabelar ali. Chega bem. O... Bate a carteira dele. E sofreu falta ainda também do Bruno. É falta para o Rio Branco cobrar no campo de defesa pelo Fard? Falta no Cursino do Bruno, né? O Bruno que entrou bem na partida, viu, Gabriel? Já fez uma boa jogada. Colocou o Tauan na cara do goleiro. Jogador que estava no banco de reservas. Tentando mudar a situação do jogo para a equipe de Jaguariuna. E já abre aqui com o Leandro Guizzi. Vai tentando descer o Rio Branco com o Rafael Cursino. Cursino abre com o Ellerson. O Ellerson segura. Para, prende. Observa o Patrick descendo aqui pelo lado direito. Vai chegar. Vai chegar. Pelo lado direito. Patrick dominou. Vai. Observa. Tenta fazer o cruzamento na área. Atenção. Tira. Tiago bateu. E achar. É gol. É gol. Gol. Tiago bateu. Tiago. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Quando o jogador fez. Dezessete minutos. É gol. O Patrick fez uma jogadaça pelo lado direito. Ele aproveitou o lançamento de o Ellerson. Chegou aqui. Dominou. Entrou na grande área. Fez o cruzamento. Davi escorou. E o Tiago chegou na saída. Por trás. Chegando por trás. Empurrou para o fundo da meta. O Rio Branco amplia. O Rio Branco chega ao gol da tranquilidade. É o segundo do Tigre. É gol do Rio Branco. Agora. Tigre 2. Jaguari 1 a 0. Belo Fard. Bela jogada do Rio Branco. Começando com o Ellerson. A bola que chegou no Patrick. Cruzamento que o Davi só escorou. Para o Tiago. O Tiago que no lance anterior. Deu na orelha da bola. Dessa vez ele encheu o pé. No meio da bola. E astufou as redes. Do goleiro Aurélio. Rio Branco aumentando o placar. 2 para o Rio Branco. 0 para o Jaguari 1. O gol da tranquilidade, Laércio Ramos. E o gol da construção da jogada. O gol do treinador. O gol do técnico. O gol da bola trabalhada. É isso que a gente tem que observar na equipe do Rio Branco. Você viu o lançamento que o Ellerson deu. A assistência. O cruzamento do Patrick. O pivô. Quem escorou a bola foi o Davi. E para completar a jogada. O Tiago fez um golaço. Encheu o pé. Indefensável. Para o goleiro Aurélio. Da equipe do Jaguari 1. Foi um belo gol do Rio Branco. Mas um gol construído. Desde aqui de trás. Do lançamento. Abrindo. Achando o lateral. E aquilo que eu falava. Que eu cobrava sempre no primeiro tempo. A jogada pelas pontas. A jogada pelos lados. Para você abrir um time fechado. Só entrando pelos lados. Um belo cruzamento do lateral direito. Patrick. Uma bela. O centroavante. Davi. Sempre presente na área. Escorou. E aí o Tiago fez. O que qualquer artilheiro deve fazer. Encheu o pé. Indefensável para o goleiro. Um golaço do Rio Branco. Golaço porque foi um gol bonito. Mas golaço porque foi um gol construído. Construído por esse bom time do Rio Branco. Que vai assumindo a ponta do grupo 3. Com um jogo a menos. Aqui no Décio Vitor. E já vai descendo com o Davi Ferrari. A equipe do Jaguari Una. Abre aqui pelo lado esquerdo. Buscando o Murilo. Dominou errado. É lateral para o Tigre. Aqui no campo de defesa. Rio Branco faz 2 a 0. O Rio Branco vai assumindo a ponta do grupo 3. O Rio Branco que começa o campeonato paulista da segunda divisão muito bem. E que também vai alcançando a sua quinta vitória consecutiva. Se juntados os jogos da Série A3 do ano passado. E olha o Cursino tentando o lançamento. Chega Lucão. Afasta. Caio pega. Recupera. Joga para o Leandro Guizzi ali pelo lado esquerdo. Segura. Para. Prende. Mais à frente. Chega para o Caio. Caio vai observando. Mais à frente ainda. Agora para o Léo. Léo pelo lado esquerdo. Desce. Topeçou na bola. Recupera. A equipe do Jaguari Una com o Luiz Gustavo. Vai tentando descer com o Yuri ali. Perdeu a dividida. Vem o Rio Branco. Vem o Rio Branco com o Caio. Caio dando um bate de ponta esquerda. Mas bateu a carteira dele no Luiz Gustavo. Recupera para o Jaguari Una. E depois comete falta. O Tigre. Vamos passar. Quem que está participando. Vamos falar com a torcida do Tigre. Pelo portal SB Notícias. Quero mandar um abraço aqui para o Leandro Gomes. Está mandando um abraço aqui para a gente. Está lá em Serquilho. Viu Gabriel. E antes dos abraços. Vem troca no Rio Branco. Vai embora o Elio. Camisa 7. E vem o 18. O Gabriel Braga. Gabriel Braga. Laércio Ramos. Gabriel Braga entrando no lugar do Eliú. Que você muito elogiou o Eliú. Fez uma boa partida. Realmente uma ótima partida o Eliú. Esse menino pode escrever o nome dele aí. Você que é o historiador do Rio Branco. Você pode escrever o nome desse menino aí. Eliú. Tem futuro. Sabe jogar. Vai ser muito útil para a equipe do Rio Branco. Em toda a competição. E agora já vem aquele desgaste, né? Já estamos aí quase chegando à metade do segundo tempo. Tem todo o desgaste do clima e tudo mais. E com 2 a 0. Dá para controlar um pouco mais o jogo. Mas esse menino é muito bom de bola. E o meio de campo do Rio Branco sabe jogar futebol. E vai tentando descer aqui ali a equipe do Jaguari Uno. O Rio Branco pressiona. O Rio Branco recupera. Vem com o Gabriel Braga. Está aberto aqui pela direita. O Thiago. Ele domina. Parou. Prendeu. Mas tentou. Mas atrás não deu certo. Patrick recupera. Vai continuar na ataque a equipe do Rio Branco. Vem com o Thiago. Parou. Prendeu. Segura. Tem aproximação ali do Patrick. Opa. Falta nele. Pau nele. Gustavo Belofate. Quase. Quase. Olha. Quem chegou ali foi o número 11. O Alex. Chegou firme no jogador do Rio Branco. É. E merecia até um cartãozinho amarelo. Jogada muito forte. Foi na cara do Bandeira. E pelo jeito não vai pintar cartão amarelo não. Falta para o Rio Branco. Vem boa na área da equipe do Jaguari Uno. E antes da bola na área. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Donato Carrara. Para o Eduardo Dourado. Também está aqui com a gente. Quem mais está aqui com a gente? Nossa amiga de imprensa Natália Furlão. Luiz Silva. Todos, todos aqui na nossa sintonia assistindo a nossa transmissão. Gabriel. Um abraço para a Natália. Uma das minhas grandes apoiadoras. E gratidão. É uma coisa que é cara a mim, né? Eu tenho que agradecê-la pelo apoio de sempre. Vem, Rafael Cursino. Levantamento. Afasta a zaga do Jaguari Uno. Vai cair aqui no campo de defesa com o Davi. Que recuou para o Alan, goleiro da equipe do Tigre. E joga mais à frente. Buscando o número 9 que é o Davi. Davi abre com o Leandro Guiz. Leandro Guiz e chega para o Léo. Léo, Braga. Léo, Braga. Tenta para o Davi de novo. Chega ali com o Rafael Cursino. Fica um perde e ganha. Perde e ganha. Recupera. Quem ganha agora é a equipe do Jaguari Uno. Que tenta descer pelo lado direito. Bem na corrida. Tenta ganhar bem também nele. O William bota para a lateral. É lateral para a equipe do Jaguari Uno, Gustavo Belofardi. É, e o Jaguari Uno segue tentando seus contra-ataques. Agora pela direita, mas o Ellerson está fazendo uma baita partida, hein, Gabriel? Um dos melhores em campo pela equipe do Jaguari Uno. E falando em Jaguari Uno, vem troca no Jaguari Uno. Vem o número 14, o Canguçu. Número 14, Canguçu. Foi embora o Renan, camisa 7. Vem Canguçu agora na equipe do Jaguari Uno, galera. Agora vai. Ei, Laércio Ramos, agora vai com Canguçu, hein. Canguçu com dois S ainda, tem mais S, hein. Canguçu agora em campo pelo Jaguari Uno. Mas desce o Patrick, é o Rio Branco. Belo, ia ser um passe lindo de calcanhar do Thiago Belofardi. É, exagerou um pouquinho na força, mas a intenção foi boa, né? Pena que o Patrick não chegou na bola. Apenas arremesso lateral para a equipe Jaguari Unense. Isso, Jaguari Unense. Quem nasce em Jaguari Uno sabe o que é, meu amigo Gustavo. É, uma pessoa feliz. Também. O Independente terminou em Limeira. O Independente perdeu para o Kisli Jaú por 2 a 0. O Brasílios venceu em casa a Itapirese por 2 a 1 jogos finalizados. E com esse resultado de momento aqui, 2 a 0 para o Rio Branco. Eu repito, o Tigre Americanense é líder do Grupo 3 com 6 pontos em 2 jogos. Tempo e placar aqui no estádio Décio Vita. Jogados 25 minutos e 24 do segundo tempo. Para a TVSB Notícias, em parceria com a FPF TV, o Rio Branco vai vencendo 2 a 0 no Jaguari Una. O futebol no Brasil é show de bola. E vai tentando descer agora a equipe do Jaguari Una, tentando descontar, tentando entrar, voltar para o jogo, né? A equipe que está perdendo por dois gols de diferença. O Canguçu já abriu lá pelo lado direito com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo para, prende, observa, volta para o Canguçu. Canguçu tenta tirar a marcação, bate a carteira dele Braga. Pode ser contra-ataque, um contra-ataque bom do Rio Branco. O Caio observa, o Thiago está livre aqui, mal o passe. Bate a carteira dele o Alex, que vai sair jogando. Tenta descer, já ultrapassa o meio de campo. Abre aqui pelo lado esquerdo com o Davi Ferrari. Davi Ferrari para, prende de novo, abre lá do outro lado. Vira o jogo para o Luiz Gustavo. Ele segura. Observa, faz o cruzamento. Muito forte, linha de fundo, tiro de meta, Gustavo Belofardi. Exagerou na força o Luiz Gustavo na hora do cruzamento. Cruzou atrás o gol aí, fica feia a situação, né? Tiro de meta para o Rio Branco. Mandando os abraços aqui, Gabriel Pitor, para o Laércio Fernandes, para o Natan Oliveira, para o Guilherme Augusto, para o Ney Cometti. Nosso amigo de imprensa, Leonardo Oliveira, está aqui com a gente também. Edilson Ribeiro, o Jurair Almeida, a Dilson Booso, o Robson Vitoriano, o Lucas Begnini, o José Della Fiore, o Leomar Camponese e o Júlio Inácio. Todos, todos aqui na nossa sintonia, Gabriel. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela preferência. É o timaço de Paulo Delbuques, neste jogo, cobrindo o Rio Branco, já há 15 anos. É isso? É isso aí, 15 anos de Rio Branco, aqui para a Rádio Brasil, TV SB Notícias agora, e também agora em parceria com a FPF TV. E vai tentando descer o Rio Branco pelo lado esquerdo, com o Leandro Guizzi. Muito forte, vai pela linha de fundo, é lateral para a equipe do Jaguariúna. Um grande abraço também, o nosso professor Laércio Camus conhece ele. Para Marcos Vieira Ribeiro, o guarulhense mais rio-branquense do planeta. Ei, Marquinho, grande abraço, torcedor do Rio Branco de Americana e torcedor do meu Flamengo de Guarulhos também. Esse Marquinho entende de futebol. Esse é gente boa, gente de credibilidade, gente que assiste a gente aqui hoje. Está acompanhando, todo mundo nos acompanhando pelo Facebook. Agora tem mais uma parada técnica e... O Gustavo é a primeira parada técnica desse tempo, né? É, no segundo tempo é a primeira parada técnica, momento da água, tanto para os jogadores do Rio Branco, quanto para os jogadores do Aguariúna e, obviamente, para a arbitragem também. Reforçando os abraços aqui, Gabriel Peter. O Eduardo Bonfim está aqui com a gente. A Anilda Silva, o Emerson Rocha, o Ademilton Mariano de Oliveira. Todos, todos aqui na nossa sintonia, Gabriel. Parada técnica, então é hora do nosso comentarista, professor Laércio Ramos. Rio Branco 2x0. Se o Ademilton está assistindo, o Ademilton Máximo está aqui junto com a gente hoje aqui, fazendo todo o trabalho de técnica. A parada agora é por conta do sol, por conta do calor, né? Já passamos aí do meio-dia e essa rapaziada, por mais jovem que seja, está sentindo. Agora, é muito bacana, viu, meu amigo Gabriel Peter, ver essa equipe do Rio Branco jogar, porque é uma equipe arrumada. Você sabe que você vence o jogo no meio de campo, né? E o meio de campo que começou com o Caio, o Eli, o Léo e o Rafael Cursino. Agora tem o Caio, tem o Gabriel Braga, o Léo e o Rafael Cursino. Está dominando o jogo. Esse meio-campo do Rio Branco domina, propõe a partida, propõe o jogo, toca a bola com consciência, busca os melhores espaços. E, ainda é cedo, mas se você me perguntasse o melhor jogador em campo, eu diria para você que o Thiago hoje está fazendo uma bela partida. Além de todo esse meio-campo que eu te falei, qualquer um desse meio-campo do Rio Branco poderia ser eleito o melhor em campo, o melhor jogador da partida. Mas o Thiago, além de sofrer o pênalti no primeiro gol, fez um golaço no segundo gol. E é um jogador que ora abre pela direita, ora abre pela esquerda, ora inverte com o Davi e vai para o meio. E tudo isso, tudo isso é fruto, sabe do quê? De muito treinamento. De uma equipe que fez cinco jogos treinos antes de começar o campeonato e de uma equipe que não se deu ao luxo de ficar uma semana inteira parada. Jogou no sábado e na quinta-feira já fez um jogo treino para movimentar aqueles jogadores que não estavam atuando. E o Gabriel Braga é um deles e agora está jogando aqui no segundo tempo. Está de parabéns, entrou muito bem também. Entrou muito bem, fazendo um pouco mais recuado do que estava fazendo o Eliu, mas está aqui no meio de campo tentando jogar e tentando armar a equipe do Rio Branco. Que por enquanto, nesses dois jogos, deixa uma ótima impressão. E vem escapando pela esquerda o Davi, pode ser uma grande chance, dominou mal. Dominou mal o Gustavo Belofardi, saiu pela linha de fundo. É, o Davi se empolgou, viu? Viu chegar na linha de fundo e deu aquele passinho mais forte na bola. Acabou saindo para a linha de fundo. Tiro de meta para o Jaguariúna nos pés do goleiro Aurélio. O goleiro Aurélio vai bater o tiro de meta do Jaguariúna, que agora fica numa situação que precisa começar a vencer, né, Laércio Gamos? Precisa começar a embalar, porque o Jaguariúna, já agora já tem um empate e duas derrotas em três jogos. Um pontinho só em três jogos. Um pontinho foi em casa empatando com a Itapirense. É muito pouco e pelas colocações, pelas campanhas que Jaguariúna fez no Campeonato Paulista da Série B, nos anos anteriores, não vai ficar muito longe, não. Se jogar esse futebol que está jogando aqui, não vai ficar muito longe. Vai ocupar as últimas colocações. Precisa melhorar, né? E olha que não está saindo daqui hoje com uma goleada por conta do bom goleiro Aurélio, que já salvou pelo menos duas ou três grandes oportunidades do Rio Branco. E o Caio domina, o Caio segura, abre lá pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi, busca o Gabriel Braga, fez o escorou para trás, não deu certo, volta aqui para o campo de defesa do Rio Branco, que vai tentar sair agora com o Caio. Caio observa, abre aqui pelo lado direito com o Patrick. Patrick segura, para, prende, observa, não tem ninguém ao seu redor, mas agora se aproxima o Gabriel Braga, volta para o Patrick. Patrick começa com o William, o William volta lá para o goleirão, Alain. Jogou para frente, vai tentar ganhar de cabeça, conseguiu bem demais agora o Gabriel Braga no domínio, mas o árbitro deu mão, mão, Gustavo Belofate disse aí não, hein? Estava na cara do árbitro, né, Gabriel Peter? Aparentemente foi no peito, né, mas se o juiz que está lá no campo, mais próximo que a gente viu, uma mão, ele marcou o toque de mão do Gabriel Braga, falta já cobrada pela equipe do Jaguariúna. Sei não, sei não, o Gabriel Braga dominou muito bem a bola no lance, e já abre a equipe do Jaguariúna aqui pelo lado direito com o Luiz Gustavo. Gustavo tenta o lançamento, chega Rafael Cursino, cai com o Gabriel Braga no meio de campo, vai tentando o lançamento, chega Lucão, e olha aí, pode ser um bom lance, mais à frente para o Brunão, Brunão tenta de novo, bate a carteira dele, o Caio vai fazer o lançamento, mais uma ligação direta, Rafão vai cair com o Thiago pelo lado esquerdo, Rafão espanou o taco, vai tentando descer com o Gabriel Braga, Braga abre pela intermediária com o Rafael Cursino, tenta voltar para o Braga, um não deu certo, vem a equipe do Jaguariúna, que também abre muito mão, show de horrores por enquanto, Laércio Ramos. É, tem certos momentos da partida aqui, pela falta de experiência dos jogadores, até pelo excesso de vontade, acontecem muitos erros de passes, né? E aí tem o desgaste também todo aqui, já estamos chegando aí aos 33, 34 minutos já do segundo tempo, há todo um desgaste dos jogadores também. Mas o Rio Branco vai administrando o placar, vai tocando o bolo, e o jogo dele agora é esse. Se já tinha paciência, quando estava 0x0, agora tem que ter paciência redobrada. O Jaguariúna é que tem que arriscar um pouco mais, para tentar diminuir o marcador, e aí também corre o risco de abrir espaços para o contra-ataque, que é justamente isso que o time do Rafael Pereira está esperando. E o Rio Branco, que agora vai ter pela frente a equipe do Brasílis, aqui no estádio da Silvita, mais um jogo em casa, Laércio. O próximo jogo do Rio Branco é mais uma chance aí, para embalar mais ainda, né? Porque o Rio Branco já começou bem o torneio, pode conquistar a terceira vitória consecutiva, se vencer o Brasílis na semana que vem, seria muito bom, né? É uma tabela que ajudou bastante nesse início para o Rio Branco. É, a cartilha é somar pontos fora de casa e vencer os jogos em casa, né? Foi muito bem na estreia, venceu o Débio por 4x1, está vencendo bem o jogo aqui hoje, e está saindo um grande jogador do Rio Branco, hein? Olho nele também, você vai falar muito desse jogador ainda. Poucas equipes têm um homem de área como o Rio Branco tem, viu, Gabriel? É substituição então, Gustavo Benofardi? Isso, segunda troca do Rio Branco, vai embora o camisa 9, Davi, que saiu bastante aplaudido pela torcida, e vem o Lucas Dune, ele que marcou na primeira partida contra o União Barbarense, Gabriel. Marcou o quarto gol, o gol do contra-ataque do Rio Branco, um gol que foi da goleada, né? Para transformar em goleada a primeira vitória do Rio Branco no derby na semana passada, né? No sábado passado, sábado anterior, não neste último, não ontem, mas no anterior. Bom, Gustavo, só confirmando, é a segunda alteração só do técnico Rafael Pereira, né? Exatamente. Já tem mais uma para fazer? Tem mais uma para fazer. Tá certo, né? Vai testando os jogadores, vai colocando... Olha lá. Patrick, sobrou no rebote, bateu muito mal na bola o Lucas Dune. Vai tentar de novo a equipe do Rio Branco aqui pelo lado esquerdo com o Thiago. Bateu fraco, bateu o rasteiro pela linha de fundo, mas bateu mal o Lucas Dune, hein, Gustavo? É, estava de frente para o goleiro Aurélio, acabou dando na orelha da bola, a bola ainda sobrou para o Thiago, que também não pegou bem na bola. Apenas tiro de meta para a equipe do Jaguariú, né, Gabriel? É aquela bola que quando acerta, sai o gol do Thiago. E quando erra, acontece o que aconteceu com o Lucas Dune, que entrou agora. Se pega na veia, sai o gol do Thiago. Se não pega, sai esse terror aí, né? Exatamente. E o técnico Rafael Pereira, como eu estava dizendo, ele vai colocando os jogadores também, que estão no banco de reserva como opção, para entrar em campo, para jogar, para pegar ritmo de jogo, mostrando que o Rio Branco não tem só um time, não. Tem um elenco para esse campeonato paulista na Série B. Tempo e placar aqui, para a TV SB Notícias, em parceria com a FPF TV. 36 minutos e 32 do segundo tempo. O Tigre vai vencendo, placar de 2 a 0. Rádio Brasil, com golaço de emoção no seu rádio. Nesse momento tem jogador caído do Jaguariú no campo, só que é problema para o Caio Couto, porque ele já fez as três alterações, não pode mais trocar nenhum jogador. O técnico Caio Couto, Gabriel Peter. É, e a equipe do Rio Branco, que está garantindo essa vitória tranquilamente por 2 a 0, assumindo a ponta do grupo, o Tigre chegando a seis pontos no torneio, com a liderança bastante consistente por parte do Tigre. E mais do que vencer as duas partidas, Gabriel, mais do que liderar com um jogo a menos o grupo 3, é a qualidade do futebol, é a tranquilidade do seu treinador, é a organização do time, é o meio de campo que sabe tocar bola, é um time entrosado, você percebe isso do meio para frente, é um time entrosado, que ora inverte o centroavante junto com o homem de lado de campo. Então é um futebol que vence, mas que convence o torcedor também. Não foram gols achados, foram gols construídos. Trabalhados. Tanto os quatro gols do último sábado, como os dois gols de hoje aqui, gols trabalhados e construídos. Isso é que enche de esperança o coração do torcedor do Tigre Americanense. E vai tentando o Davi Ferrari, jogou mais à frente para o Canguçu. Fez a tabela com o Bruno, Canguçu, ele vai bater, vai sobrar ali, voltou para trás, chega Rafael Cursino, bota para o escanteio. Escanteio para o Jaguariuna, quase que sai o gol da equipe visitante, Gustavo Belofardi. Fez a tabela com o Bruno, Canguçu, ele vai bater, vai sobrar ali, voltou para trás. Fez a tabela com o Bruno, Canguçu, ele vai bater, vai sobrar ali. Teste o Canatiba, o diz do momento. Davi Ferrari, vai cruzar, levantamento, bola para a área, chegou bem, o William de cabeça afasta. E vai cair com o Caio pelo lado esquerdo, joga para frente, tenta fazer a ligação direta, sai em lateral para a equipe do Jaguariuna. Campo de ataque, lado direito, vai tentando descer agora. A equipe de Jaguariuna passa errado, vem o Caio, pode abrir aqui pelo lado esquerdo, se precipitou, chegou bem, o Murilo bateu a carteira dele e voltou para o Lucão. Lucão segura, tem tentando descer a equipe do Jaguariuna, número 6, agora o Murilo. Murilo joga mais à frente para o Davi Ferrari, Davi Ferrari busca ali o Canguçu. Belo passa de calcanhar para o Alex, Alex chega no Bruno, Bruno para, prende, tenta, estava impedido. Não valia mais nada, Gustavo Belofardi. Exatamente, voltava da posição de impedimento. Bruno, bem marcado pela bandeira de número 2 aqui desse jogo, que é o Marcos Vasconcelos. E tem um comentário aqui bem legal, Gabriel, do nosso amigo Luiz Silva, ele está agradecendo ao SB Notícias pela transmissão, já que a mídia americana não quer mais nada com o Rio Branco. Ainda bem que temos esses canais que acreditam no esporte no interior. Não podemos deixar o nosso derby morrer, Gabriel Peter. É o recado do Luiz Silva. Posso falar uma coisa aqui? Se o treinador Caio Couto, da equipe do Jaguariuna, tivesse entrado no primeiro tempo com esse time, daria muito mais trabalho para a equipe do Rio Branco. Porque esse time com 0x0 daria muito mais trabalho. O Bruno, número 18, entrou muito bem. O Tauan, número 17, ainda no primeiro tempo entrou bem. Mas o time mais ofensivo, que agora sim, no segundo tempo, veio para jogar. Abre espaço na defesa? Claro que abre. Dá mais espaço para o contra-ataque do Rio Branco? Claro que dá. Mas se viesse para jogar, enfrentaria mais de igual para igual a equipe do Rio Branco. Veio muito fechado no primeiro tempo, sai daqui com 2x0. E os dois que estavam no banco, que entraram, estão jogando muito mais do que os dois que estavam desde o início da partida. Patrick joga ali para o Léo, vai tentando descer o Rio Branco e o Rafael Cursino. Tenta voltar para o Léo, passe muito forte, vai ficar com o Alex ali no campo de defesa. Ele mete o bico, vai tentar buscar o Bruno. Tenta, ganhou bem o Bruno ali. Chega o Wellerson e afasta quase que consegue ele, numa jogada isolada, sair na cara do gol, né, Gustavo? Exato, e o Bruno acabou conseguindo ainda uma faltinha para a equipe do Jaguariuna. Última troca do Rio Branco, vai entrar o número 15, o Mauro. E vai embora o número 11, Thiago, bastante aplaudido aqui no DSV. Laércio Ramos, um volante com um atacante, né? O Thiago jogou muito bem, e agora entra um volante e fecha a casinha, né? Está saindo o melhor homem em campo. O Thiago deu muito trabalho e agora é administrar os dois a zero, controlar a partida. E quem sabe, num contra-ataque, com a equipe do Jaguariuna se abrindo um pouco mais, fazer o terceiro gol. É aquilo que eu falo desde o começo. É o treinador, é o técnico que tem o time e o elenco nas mãos. E tenta ali o Patrick, o lançamento, tem um bicão. Vai ficar ali fácil para o Lucas, o Lucão, dominar para a equipe do Jaguariuna. Vai tentando descer ali com o Canguçu. Canguçu tenta mais à frente, buscando o Tauan. Bate a carteira dele, recupera. Pode ser contra-ataque bem, bom. Vem com o Lucas Unes, sensacional. Invadiu, bateu. No travessão. No travessão. E olha o Leandro Guizzi de novo. Recuperou, voltou para o Léo, ele vai arriscar, bateu. Aurelio, voltou no gabote. Perdeu. Perdeu, uma grande chance o Leandro Guizzi. Quase, o Jaguariuna, quase o propósito terceiro para ganhar o Jaguariuna, Gustavo Belofate. E primeiro com o Lucas Dunes. Não vou nem falar que ele errou, né, Gabriel? Mas faltou sorte, né? Porque ele fez tudo certinho. Encheu o pé, certo. A conexão. Na sequência, se não estiver focado, foi o Léo que chutou a espalmada do goleiro. E aí sim o Leandro Guizzi, no rebote, com o goleiro já meio que atrapalhado. Deu na orelha da bola e mandou para a linha de fundo. Mas uma boa chegada da equipe do Rio Branco. Aliás, que segundo tempo do Rio Branco, hein, Gabriel? Quase de novo, hein, Laércio? Quase. E o que o Gustavo falou, um bom segundo tempo. E chegou organizado de novo. Você viu o contra-ataque, porque agora a equipe de Jaguariuna tem que vir para cima. Perdido por dois, perdido por três, por quatro, vieram para cima. O Lucas Dunes, o rápido Lucas Dunes, que entrou descansado, foi para a cara do gol. Deu um torpedo no travessão. No rebote, o Léo para grande defesa, mais uma grande defesa do goleiro da equipe de Jaguariuna. E o Leandro Guizzi acabou perdendo no rebote, batendo de primeira. É o Rio Branco organizado contra um Jaguariuna, que agora não tem mais nada a perder. Vai ter que ir para cima e abrir espaços. E só não virou goleada aqui no Décio Vita hoje, pela boa performance do goleiro Aurélio. Que pegou pelo menos umas duas, três, quatro bolas difíceis pela equipe do Jaguariuna. O Rio Branco, no segundo tempo, claro, teve um pouco mais de espaço. Entrou com alguns jogadores descansados. E aí o futebol apareceu um pouco mais. E mete o bico para cima, para longe, o Lucão. E vai cair ali com o Rio Branco. Belo passe, Lucas Dunes. Pelo lado direito, pode ser mais uma boa chance para o Rio Branco. Levantamento para o Braga, muito forte. Cai ali pelo lado esquerdo com o Mauro. Ele tenta bater a orelha, afasta. E pode ser contra-ataque do Jaguariuna. Tenta buscar ali o número 18, que é o Brunão. Não fecha a porteira dele. O Wellerson e o Willian também. Mas o Wellerson foi quem ficou com a bola. Vem descendo agora pelo lado direito com o Patrick. Sobe no gás, sobe no gás. Passa pela intermediária. Mas deixou a bola sair, Gustavo. Correu demais, a bola correu demais. É, com mais de 35 do segundo tempo, o Patrick ainda está com gás, né? Mas esqueceu que a bola acabou deixando sair para a linha de lateral, né, Gabriel? Bola já cobrada, aliás, lateral já cobrada pela equipe Jaguariunense, Gabriel Pito. E temos, já saiu os acréscimos, isso, 45 minutos. Ô Gabriel, você vê o eleico que tem o Rio Branco, né? Entrou o Lucas Duny. Pouco que ele jogou, ele já criou duas oportunidades claríssimas de gol para o Rio Branco. Então, além de ter um time muito bom, o Lucas Duny, por exemplo, joga nesse time fácil, fácil. Agora, quem vai sair para o Lucas Duny entrar? O Thiago? Não dá. O Davi? Não dá. O Eliú? Não dá. Então, o Rio Branco tem uma grande equipe para começar o primeiro tempo e quando substitui, não cai a qualidade. Além do Gabriel Braga ter entrado muito bem, o Lucas Duny entrou para infernizar a zaga aqui da equipe do Jaguariunense. Já teve duas grandes oportunidades. Então, tem um time, o Rio Branco tem um time hoje de, tranquilamente, de 14, 15, 16 jogadores que podem ser titulares. Isso é muito bom, ainda mais quando o campeonato é longo como esse. Subiu a placa de acréscimos, né, Gustavo? Exato. Três minutos de acréscimo. Vamos até 48. Já estamos com 46 e vem descendo aqui pelo lado esquerdo a equipe do Jaguariunense com o Bruno. O Bruno para, prende, tenta encarar. Chega bem demais. O William irrompa para a equipe do Tigre. Tenta puxar o contra-ataque agora. Vai com o Caio. Abre com o Mauro. Mauro lá pelo lado esquerdo com o Gabriel Braga. Ele domina. Para, prende. Não tem muita pressa. Ele vai avançando sem muita pressa. Ganha bem da marcação Braga. Tem aqui do lado o Rafael Cursino. Chega no Cursino. Para, prende de novo. Volta ali para o Mauro. Ele vai arriscar daí para fora. Longe do gol. Mais uma chance para o Rio Branco para fechar, né, Gustavo? É, com 2 a 0 no placar. O Mauro, quer saber, vou chutar, vou tentar fazer um gol aqui. Mas só que pegou mal na bola. Tiro de meta apenas para o Aurélio, que já cobrou. E o Aurélio, junto com o Thiago do Branco, os melhores do jogo, hein, Gabriel? Pois é, daqui a pouco o Laércio Ranzo vai eleger. Quem que ele considerou o melhor jogador desse Rio Branco, 2 a 0 na equipe do Jaguariuni? Desce o Mauro. Mauro joga ali para o Léo. Léo abre pelo lado direito. Vem com o Gabriel Braga. Tem o Patrick passando. Tem o Patrick passando. Ele volta. Voltou para o Léo de novo. Vai tentar bater. Chega bem. A equipe. Lucas Duny para fora. Quase o Tigre de novo, Gustavo. E o Lucas Duny mais uma vez, né? Dessa vez chutou no cantinho do goleiro. Acabou tirando tinta da trave do goleiro Aurélio. Tiro de meta já cobrado pelo Aurélio. E já temos 47,50. Estamos por conta do árbitro. Vai acabar o jogo. O Rio Branco vai vencendo o seu segundo jogo no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Vai assumindo a ponta. A pita. Jefferson Dutra. Giroto. O Rio Branco vence. Vence bem. 2 a 0 sobre o Jaguariúna no estádio Décio Vita. O Tigre embala agora e vai para a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Gustavo Belofardi. Exato, Gabriel Peter. Segunda vitória do Tigre. Vai a 6 pontos. O Tigre que na semana que vem, aqui mesmo no Décio Vita, recebe a equipe do Brasilis. O Brasilis que venceu hoje a equipe da Itapirense, Gabriel. O Brasilis que venceu hoje a equipe do Brasilis.